olá tudo bom então agora fazer a configuração a estilização do nosso particle então aqui no nosso projeto a gente vai fechar isso aqui que isso aqui eles vão vir aqui no nosso tema como que abrir a nossa pasta de s css e vamos vir aqui em webagens e vão vir na nossa sessão de slider então aqui dentro da nossa sessão vamos então embelezar e o nosso parte deixa eu abrir de novo um artigo estrutura me viu o nome das classes lá então vai trabalhar aqui dentro da da classe é de content então eu vou copiar ela aqui ok então aqui também vai ter o red line a gente vai ter que utilizar também faz parte desse a gente tem também e mais overlay e não imagem opa opa se o passe beleza a minha copa se certo então o que eu preciso fazer então aqui no nosso nosso projeto eu preciso centralizar essa div que onde está os red lines e colocar essa imagem que absoluta porque ela porque eu consigo colocar ela atrás dessa outra div certo então a gente vai fazer isso então ele vai trabalhar o título depois a gente vai trabalhar a questão dessa imagem aqui então pra gente colocar essa imagem centralizada de uma forma que qualquer texto que for inserido mesmo que o texto quebre tamanho do texto vai quebrar de linha ele tem que ficar centralizado na página eu vou usar o recurso flex box do css 3 então eu coloco a div como do tipo a div slider content onde está todo o plugin a estrutura do plugin coloque ela do tipo flex coloco a lá em content no centro o justify content também no centro ou seja ele vai ficar no centro tanto na parte horizontal como na parte vertical do da div a posição relativa e é eu coloco os textos todos centralizados com isso vamos ver como é que ficou resultado beleza já consegui centralizar como essa div aqui ela tá abaixo dessa então o flexbox ele colocou do lado do outro mas essa aqui como quando eu colocar ela ela absoluta então essa essa de indicar vai ficar centralizada da forma correta ok agora vamos utilizar que os elementos do do da div headline então pra começar eu vou colocar ele já em cola branca todos os elementos da cobrancos aí vou puxar que o h1 e o h2 já vou fazer a utilização desses dois títulos que é o a fonte dele vai ser a base rede fonte que a a fonte específica para título tá gramatura vai ser light vai ser todos os textos todos os textos vão ter que ficar todos maiúscula então independente vou colocar minúscula no campo ou maiúsculo ou maiúsculo vai ficar todo mundo maiúsculo e definir também a cor branca porque eu coloquei a cobrancos aqui 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 vai ser específico os títulos e aqui vai ser para outros elementos que não que não forem não forem o título é por exemplo a gente tem a tag p e outros elementos você for colocar depois já pega também essa cor vamos conferir aqui como é que tá ficando beleza está todo mundo branco agora eu preciso fazer algumas configurações específicas para cada título porque cada um tem um tamanho diferente então essas essa configuração que foi são comuns aos dois agora eu tenho que fazer a configuração específica para cada para cada um por exemplo h1 ele tem um tamanho diferente ea margem também é diferente né então eu vou fechar isso aqui então coloco aqui o fonte saia de 48 imagem top 0 e uma margem bottom de 5 pixels e no h2 e no p no parágrafo eu vou colocar o mesmo tamanho de fonte e o p ainda tem uma uma configuração específica e o p ainda tem uma configuração específica que o p ele vai ter uma margem diferente e o h2 vai ter um tamanho diferente e não é uma margem também diferente então por isso que ele os dois sem ficar separado a a a a a informação comum entre os dois é o tamanho mas cada um tem a sua margem diferenciada então vamos conferir ok agora está do jeito que a gente quer beleza vamos continuar agora a gente vai ter trabalhar o SVG, que é aquele tracinho que tem dos títulos para o parágrafo, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o tamanho correto desse SVG, que é o tamanho que eu quero para o traço, então vai ser esse tamanho de 150 largura por 10 de altura, vai me dar justamente esse tamanho aqui, vai ficar nesse tamanho, e o traço, lembra que eu coloquei aqui uma classe, draw, então eu vou usar ela aqui agora, com onde eu posso colocar a propriedade stroke, que é justamente a cor da minha linha, e a propriedade stroke width, que é o tamanho, a altura, a grossura dessa linha, que é de 10 pixels, que é o mesmo tamanho da altura do meu SVG, então feito isso, vamos conferir o resultado, ok, agora a gente vai trabalhar a questão da imagem, o que a gente precisa fazer, então essa imagem ela tem que ficar absoluta, ele fica absoluta em relação, por isso que a gente colocou a nossa divina relativa, ela tem que ficar absoluta em relação a ela, que aí a gente consegue colocar ela por trás dessa informação aqui, então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui, então vou colocar aqui, posição absoluta, coloco o posicionamento, que eu quero ele menos 100 pixels do topo, que aí ele vai subir um pouco, essa configuração pode ser alterada da forma que a imagem que você for colocada, você pode ter colocado essa informação como um parâmetro, tá, do particle, pode ser interessante, nesse caso que a gente vai usar diretamente no CSS mesmo. Usei index 1, porque eu quero que essa imagem fique por trás, e a opacidade dela em 2, porque é aqui que eu vou definir quanto ela vai ficar transparente, eu não preciso mandar uma imagem transparente para o particle, eu configuro isso diretamente no CSS porque aí fica padronizado uma opacidade para todas as imagens que eu colocar lá. Aqui no, deixa eu ver se eu já defini isso, aqui no meu headline eu preciso colocar então a posição também relativa, e usei index de 2, que aí ele fica na frente. vamos conferir o resultado, então tá aí o resultado. Agora o que a gente precisa fazer é só dar um espaçamento, uma margem para ele ficar um pouco maior né, para não ficar, vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui ó, espaçamento dentro, tanto no topo, como no bottom, aqui do nosso conteúdo né, do particle. Então como é que a gente vai fazer isso, então eu vou vir aqui no CSS, dentro da tag gslider tem uma div que chama gcontent, que é justamente a div que trabalha essa questão de espaçamento no Ganttry 5, então eu vou colocar aqui o gcontent, e vou falar o seguinte, que a margem vai ser de 150 pixels, tanto no topo como no bottom, e na direita e na esquerda vai ser o padrão do tema, que é o content merge, que é uma variável que já tem aqui o padrão de margem para todos os conteúdos dentro do Ganttry 5. vamos ver como é que ficou, beleza, e tá aí o nosso resultado final né, ficou bem semelhante com o nosso layout, então é isso, é justamente isso que a gente queria, por exemplo, se eu vim aqui agora, no meu slideshow, e configurar, vou mudar aqui o texto, vou pôr aqui um 2, só pra gente ver como é que vai ficar, e aqui vou pôr 5, 50, tá, aqui na sombra, vou mudar a sombra, pra sombra 4, a transição, vou mudar pra zoom, e a animação, vou mudar aqui pra handle, tá, a duração eu vou deixar a mesma coisa, então vou aplicar, e vou atualizar aqui, então tá aí, modificou aqui, modificou aqui, e o nosso, se vocês percebem, não sei se vai dar pra ver, mas o nosso background mudou, tá, não tá aquele background escuro mais, né, tá, tá um outro, justamente o que a gente selecionou lá no nosso pático, então fica aí, um pático bem mais dinâmico, né, é como se fosse um módulo mesmo, mas muito mais fácil de desenvolver, né, e mais fácil de manter também, vou terminar essa aula por aqui, e na próxima, que vai ser a última, a gente vai trabalhar um detalhe aqui, que é, a gente tem que fazer aparecer o, né, a rede social, é, uma outra coisa é que o menu, o topo, ele tá por cima do slider, né, com uma leve transparência, então a gente vai fazer isso também, e vamos trabalhar a parte responsiva, beleza?